Olá, eu sou Maria Coelho. Estou a participar nos Orçamentos Participativos Jovens com o projeto número 12, Aulas de Socialização para Cães. O que é que é este projeto? Este projeto já ganhou outra edição, também elaborado por mim. As aulas de socialização para cães é para incentivarmos o dono a educar o nosso animal, ou seja, um cão e um gato. E eles são um bocadinho como as crianças, precisam de regras, precisam de educação. Então, as aulas de socialização para animais é para ajudá-los um bocadinho a ter controle no nosso animal, porque um cão muitas vezes consegue ter um temperamento um bocadinho complicado. Então, este projeto é para nos ajudar um bocadinho a gerir o nosso animal. Este é o projeto número 12, espero que gostem e que votem nele.